Queridos irmãos e irmãs, convido a todos a rezarmos. Se você puder fechar os seus olhos, colocar as suas mãos no coração, pode lhe ajudar. Tome a posição que mais lhe convém. E inicio então a oração. Pai amado, sinto que no meu coração estou sentindo a necessidade de purificação. Dá-me a pureza da água. Lava-me com a água do batismo e com a água que correu do teu coração transpassado. Pai, estou vivendo muita tristeza e medo. Dá-me a graça da alegria dos pássaros. Pai, estou num mundo de muita insegurança. Dá-me a firmeza das montanhas. Pai, eu estou vivendo uma vida muito superficial. Dá-me as profundezas do mar. Pai, estou muito agitado, muito agitada. Dá-me o silêncio das florestas. Pai, eu só vejo o que é negativo. Ensina-me a ver a beleza das flores. Pai, eu me irrito tanto. Dá-me a mansidão dos cordeiros. Pai, eu já não olho mais nem para a natureza. Dá-me a sabedoria da natureza do mundo que tu criastes. Pai, eu vivo em tanta discórdia e desunião. Dá-me a harmonia das estrelas. Pai, eu gostaria de ser melhor, uma pessoa mais positiva. Dá-me a simpatia das flores. Pai, preciso de profundidade. Dá-me a profundidade dos abismos. Pai, ensina-me a te louvar sem me cansar com os louvores de todas as tuas criaturas. E assim abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.